O programa de André Ventura não quer muito falar do programa dele. O programa dele tem nove páginas. Isto não é uma coisa que se apresenta ao país. O programa de André Ventura fala de cidades zero vezes. Fala do interior zero vezes. Fala da universidade zero vezes. Fala do mar zero vezes. Fala do ambiente zero vezes. Já o seu. Bola. E depois podemos dizer, não, mas fala das coisas que lhe interessam. Ele quer mudar a Constituição. Quer uma Quarta República, como se esta fosse a terceira, porque o Estado Novo nunca quis ser a segunda. Constituição, zero vezes. Quer um regime presidencialista. O presidente do Parlamento. Quer um regime presidencialista. O respeito do tempo de intervenção do seu adversário. Presidencial, zero vezes. Parlamento, diz bem, zero vezes. Assembleia, zero vezes. Deputado, zero vezes. Poluição, zero vezes. Língua portuguesa, zero vezes. Mulher aparece uma vez para dizer que a família é constituída pela relação íntima entre um homem e uma mulher. Zero vezes violência doméstica. Zero vezes mulheres. Este é um programa que não tem nada para oferecer de futuro.